Prestação de serviços, música boa e claro, sorteios de super brindes. A nova edição do Balanço Geral nos bairros será no próximo sábado, a partir das 8 da manhã, na Praça da Feira, do Conjunto Vera Cruz II, aqui em Goiânia. Serão sorteados três super prêmios, uma bolsa de estudos integral das faculdades Fã Padrão, um presentão da construção oferecido pela Irmão Soares e um ano inteirinho de compras grátis no supermercado Estático. Você pode pegar o seu cupom no supermercado Estático do Portal Shopping Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia, em Aparecida, no Garavelo e Setor Bela Morada. Tem cupom na loja da Irmão Soares, da Avenida Independência, em Aparecida, ou nas filiais da Rua S5, no Setor Bela Vista e Avenida Pio 12, no Setor Rodoviário, em Goiânia. E em Trindade, na Avenida Manuel Monteiro, na Vila Pai Eterno. Também estão disponíveis nas faculdades Fã Padrão, na Unidade do Dergo, na Avenida Anhanguera e Unidade Noroeste, no Setor Morada do Sol. Também tem cupom nos colégios Edmundo Rocha e Solon Amaral, que ficam no Conjunto Vera Cruz II. Além de concorrer aos prêmios, o público terá acesso a vários serviços gratuitos, como emissão de primeira e segunda vias de documentos, feitos pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil, cadastro em programas oferecidos pela Prefeitura de Goiânia. A Agência Municipal do Meio Ambiente vai distribuir mudas. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado também estará presente com a oferta de serviços. Serão emitidos passaporte do idoso, passaporte da pessoa com deficiência e também carteirinha do autista. Tudo de graça! Tem também serviços de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica. Tudo isso com apoio das faculdades Fã Padrão. O projeto A Última Pedra e a ONG Anjos Peludos também se juntam à Record TV Goiás nessa grande festa. Em todo o balanço geral nos bairros tem música boa. A animação dessa edição ficará por conta de Zé Lucas e Rainan. Saulo e Gustavo Vou te fazer sorrir Felicidade vai ser a nossa rotina Vai ser minha mulher com alma de menina E tem só mais uma coisa pra você Tem só cinco segundos pra me responder Douglas Borges Eu sei viver sem ti Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Tu és meu salvador Meu rededor Johnny Welker Abrindo, fechando Abrindo, fechando Abrindo, fechando Ela não te quer, ela só tá te pirraçando Bruna Siqueira Já pensou Se aquele beijo rolar Se aquele babu cola Se esse alguém me leva-se embora O que você faria agora? E Mali Então não se esqueça É no próximo sábado na Praça da Feira No Conjunto Vera Cruz 2 No Conjunto Vera Cruz No Conjunto Vera Cruz No Conjunto Vera Cruz Obrigado.